A partir de agora, vocês vão ouvir o Pique da Serra. A pontaria começa agora. DJ Jota Fê do Beco, o DJ mais brabo da serra. Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho. Toma-lhe, 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 toma-lhe. Toma-lhe, 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 Tô com a bicha Tô com a bicha Tô com a bicha Tô com a bicha O swing nunca para, não para, não para O swing nunca para, não para, só para Ó vinha de quinze do pente e do bundão Ó vinha de quinze do pente e do bundão Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai me faz de cavalão Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho, queita Vai, 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 vai me faz de cavalão Ela me faz de cavalão, conta por cima e me dá no setado Ela me faz de cavalão, conta por cima e me dá no setado Yeah其实 Gunning in the game Lum tea jay 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 Got a healthy dream O DJ mais gostoso do planeta terra Bota a base Bota a base rasteirinha Trepa trepa pula pula Trepa trepa pula pula Quintanaque acende Focotó Focotó Quintanaque acende Focotó Quintanaque acende Então bota, bota, bota Que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Pula lua Ele é bandido, bandido Pantido, bandido DJ joga rapidinho do povo No DJ mais bravo da serra Bandido, 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 bandido Um deavatia Bota a base Grande dinheiro no bolsa é aorgnovica criminoso que rouba trafic e mete bala Vem, 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 vem Vem, vem, vem quem tá por bandido Dijis Vem, 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 vem Quem tá por bandido Dijis Então bota, 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 bota Aqui dentro do meu quarto se só houve duas batidas Aqui dentro do meu quarto se só ouve duas batidas Poki, poki, vá pro vapo, poki, poki, vá pro vapo Poki, poki, vá pro vapo, poki, poki, vá pro vapo Dentro da tua peri Poki, 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 vá pro vapo, poki, poki, vá pro vapo Dentro da tua peri Pela de quatro no meu quarto, de quatro no meu quarto DJ JV do Beco, o DJ mais gostoso do planeta Terra Com de quatro, de quatro da tua梅 Poki, 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 poki Poki, 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 vac door Bota, 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 bota Bota a base Bota a base rasteirinha Essa novinha safada que gosta de me dar sereca Eu vou ter que montar pra tela 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 Tu aguenta piranha Toma sequência de Ponateca Ponateca Avisa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pós praticantes da foda Hoje é dia de sexo Base já tá no esquema Álcool não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer Jota V Jota D que tá tocando então Bota pra fuder Tu fica e bebe bebe Captaria vocês vão ter Puxa a tropa de Jota V do bico Bota, bota pra fuder Hoje a prova da mulher é resistência no calcete Você falou que ia me dar Ia ser um rucu rucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Colabão botei pra casa Louco de tesão Mas fruto com sua boca Jota, 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 jota Senta na piroca, senta na piroca, senta devagar Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Dentro fogueta, dentro fogueta 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 Você falou que ia me dar Ia ser um lucro, lucro bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bocada Vem com a pinge namora, vai querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, tu mutuou Com as suas amigas, elas vou botar Sentar a pinge, não vou te comer Tu foi covarde, não vou te matar Com as suas amigas, elas vou botar Sentar a pinge, não vou te comer Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, não vou te comer Com as suas amigas, elas vou botar Sentar a pinge, não vou te comer Você falou que ia me dar Ia ser um lucro, lucro bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava O que você iria desmarcar em cima da hora Eu não voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bocada Eu não queria me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, não vou te matar Com as suas amigas, elas vou botar Sentar a pinge, não vou botar Sentar a pinge, não vou te matar Mas vai ser tarde, não vou te comer Vem com papi de namora 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 Olha bebê, vê se esquece Os cria não namora Os cria não namora Os cria não namora Só faz ela Vamos ouvir o pique da serra DJ JV do Beco O DJ mais gostoso do planeta terra Gosta, gosta de correr esse risco Com os profissão perigo Vida de luxo pra ela É se envolver com o envolvido Gosta de correr esse risco Com os profissão perigo Vida de luxo pra ela É se envolver com o envolvido Pai, faz, faz isso Sentar no pau de bandito P-p-p-pai, faz isso Sentar no pau de bandido P-p-pai, faz isso Pode, pode, pode Os pitbulls Que tem favor, pois ali não sabe se brotar Passa mal, tá tudo fluindo aqui na FIMA Não quero ver falar mal, então tua cura Os menor da atividade tá na postura Muitos amigos tá no pátio, olha a cintura Baile da FIMA é mídia, muita estrutura Já tá aqui na FIMA, ó E pode parar pra todo mundo Por lá morar nos alemães quebramos tudo Quem tenta com band tá maluco Isso é tropa dos moleque pra caralho E pode parar pra todo mundo Por lá morar nos alemães quebramos tudo Quem tenta com band tá maluco Isso é tropa dos moleque pra caralho Oh, 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 é tropa dos filha pra caralho Oh, 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 tropa dos moleque pra caralho DJ mais brabo da serra Três, Pilirem, três, goinner Três, p выполm DVI, J, ta vapor Boto o pente Troca o pente Troca o pente Troca, troca, do cerro Porra franenza Zorra já dá em brief Boto o pente M change Boto你就 Towa Três Towa É tropa, é tropa, a gente já tá vendo o bico É tropa, é tropa, a gente já tá vendo o bico É tropa, é tropa, é tropa É tropa, é tropa, é tropa É tropa, é tropa, é tropa, é tropa É tropa, é tropa, é tropa, é tropa É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a glock na cintura eu troco Eu troco, eu troco, tiro toda hora preparado e consciente Preparado e consciente, a tropa do serrão, só tacar remetente A tropa do serrão, só tacar remetente Bota a base Bota a base É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Eu vou pra pista sozinho, eu troco, tiro toda hora Eu vou pra pista sozinho, eu troco, tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota E se visitar a coisa toda, vamos, vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Cês tão ouvido? Pique da cerca Poca, poca, poca Ae, ae, posso falar coisa da treta? Empurre, 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 empurra lá na tela Ela tá na ponta, ela vem dançando, ela vai jogando Quanto vem続so Empurre 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 la la dama Rippurre 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 Rippurra 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 Lá na Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Que se que se foda a porra toda, comes caye la pra treta Que se foda a porra toda, vamo, vamo cair lá pra treta Vem me dar, pirocar Vem me dar, pirocar Toma piroma, 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 piranha Eu sou sucada na tabaca Quem gozar primeiro levanta pra buscar Eu sou sucada na tabaca Quem gozar primeiro levanta pra buscar Quem gozar primeiro levanta pra buscar Ela aceda travou na buceta Ela aceda travou na buceta Trava a buceta DJ JV do Beco O DJ mais gostoso do planeta� Trava, 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 trava Trava, 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 trava Bota a base Trava, 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 trava Trava, trava, trava Pota a base Pota da pica Pota a pica Ela fica de brinquinha, mas as tuas é rapida Uma suga pra outra, você vai visionar Mas não tá só assim, vem Ela acendo, travou na buceta Ela acendo, travou na buceta Ela faz de quatro, ela vai querendo Rebolando toda frosa Faz de quatro, ela vai querendo Rebolando toda frosa Na contramão gostosa Vem na contramão gostosa Na contramão gostosa Vou puxando teu cabelo No pique do roça-roça Vou puxando teu cabelo No pique do roça-roça Vem na contramão gostosa 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 Bota a base Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do anão Joga buceta no palco que te ama Joga buceta no palco que te ama O DJ mais gostoso do planeta terra Joga buceta no palco que te ama 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 Tô provocando, 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 provocando O pau e o que fala que essa mira é mercenária O pau e o que fala que essa mira é mercenária Na chota, ela é rica, não cozinha, é milionário Na chota, ela é rica, não cozinha, é milionário A partir de agora, vocês vão ouvir o Pique da Sé A partir de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as penas, ebola pra mim Vai, JF, manda pra elas É certo e não é, gosto muito dela Me deixa maluco É bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Passa como na primeira vez Bom dia, betray, bora pra mim Tacarraba em mim, tacarraba clean Bota a base Bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Passa como na primeira vez Taca, tá, tá, tá Tacarraba em mim, tacarraba em mim Bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Passa como na primeira vez Pega, pega a visão Taca, 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 solta no latão Mola lintim, bola lintim, bola lintim Passa com o da primeira vez Taca, taca, taca Taca, taca, taca em mim Mola lintim, bola lintim, bola lintim Passa com o da primeira vez Tá calada em mim, tá calada em mim Ritmado, ritmado, muito ritmado Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada, quando chega lá na treta Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Bota, bota, bota Vambora amor Tamo botada, tamo botada, tamo botada Tamo botada, tamo botada Tamo botada, tamo botada Vambora amor Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Já é dia de cachorrada, noite da safada Ai, ai, ai Piroca é essa, DJ DENTinho tá colocando Machucando o meu cheiro Bimida, bom, 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 bom Bimida, Bom, 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 bom Bimida, Bom, 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 bom Tô fazendo tudo errado Eu vou mostrar pra vocês como é que se balança Pra trás, é um, é dois, e já! Vamos brincar no trepa trepa! Bota a base! Vamos te xingar! Pra trás, 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 pra Controle da minha bunda Ela vai vinar Ela vai vinar Jota bala de rasteirinho Joga bunda querida Joga bunda querida Joga bunda querida Pro recalque das inimigos Joga bunda querida Joga bunda querida Joga bunda querida Pro recalque das inimigos Joga bunda, cabuda, 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 cabuda Ah, já deixei o vídeo, tá incorrendo, bora o cu de quem tá lendo DJJ do B O DJ mais gostoso do live Bota a base Ela vai sentando e marulando, marulando Ela vai sentando, ela vai sentando e marulando Os cria que tá mandando, vai sentando e marulando Marulando, ela vai sentando, ela vai sentando e marulando Os cria que tá mandando Os cria que tá mandando, ela vai sentando e marulando E o DF cai de boca lixê Soca, soca de ai, que delícia vai socar Aproveito e o DF cai de boca lixê E o DJ MTS, o DJ mais gostoso da série Deixa essa puta suave com bagulha doida E ela vêsca, 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 vuna E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bota a base Olha, teta, 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 teta Beto Man Now the door There's a calm before the storm I know It's been comin' for some time Speak this, speak this, be мне Oh Come on Tá tranquilo, tá favor Olha os amigos lá e cima jogando dinheiro do cavalo Olha os amigos lá e cima jogando dinheiro do cavalo Ela sabe que eu sou criminoso, teu bonde no pau pegou Se ela quer buscar a minha cara, sabe de um pai de aporte Cheio de malote lá na teta, vale Toma só piroca dão, toma só piroca dão Toma só piroca dão, por dentro do bocetão Bota a base, então mole, só piroca dão Toma só piroca dão, toma só piroca dão Toma só piroca dão, por dentro do bocetão, mole Bota a dança, de aleatória Ela deu fude, então nos envolve Mas já nem ciante, que é o dente e rara É quinta na boceta e muito leite na cara Vem safada, só na vaga Vem safada Vem safada Vem dança Ah, autê do mal Vem至on Ele me diz Se ela parou de robocop, o que geral houve? O barulho da rajada que do meu pentão saiu O barulho da rajada que do meu pentão saiu O barulho da rajada que do meu pentão saiu Vai, vai, Nicão, roça o meio até na minha buceta Vai, Nicão, roça o meio até na minha buceta Vai, Nicão, roça o meio até na minha buceta Vai, Nicão, roça o meio até na minha buceta Ela quer sentar pros criminoso, pro DJ que rebola gostoso Tacar na buceta dela os amigos que te arrebentam Tu senta devagarzinho, tu senta devagarzinho Tu senta devagarzinho, os amigos... Bota a base Vai, Nicão, roça o meio até na minha buceta Tona outra na minha buceta substitute Gostar pra pouco papo Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Ela pia do problema, sabe que o homem é brabo O DJ mais brabo da serra Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço 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 Ela pia do problema, sabe que o homem é brabo Não tô nem ligando se ela é lá do outro lado Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Seu leota não nega fogo e o Zalemão que me aguarda Se tenta pegar, o Nicão é muita bala Tem uma sintonia do bico dando rajada Então avisa nessa porra que acabou a palhaça Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Cerca o quadrado só com o pitibu de raça Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço E dá uma rajada Ordem da favela é deixar a lei Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Não vale se apaixonar Sabe que eu sou envolvido e se apaixonou Primeira vez que se esbarramos logo me notou Aspirar é pau, Luiz Alemão é aço Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar a sentar Deixa a tropa de JV do B Se me perguntar onde eu tô Eu vou te responder Tô curtindo o bairro A Colômbia me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela Meu coração é dela Só me manda mensagem Quando for pra foder Agora eu sou favela Meu coração é dela Só me manda mensagem Quando for pra foder É pé, 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 subi e descendo É pé, 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 eu descendi subindo É pé, 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 subi e descendo Puxa a tropa, a gente já tá vendo Bota a base Bota a base Bota a base Bota a base Baile da Colômbia tava aqui Me pergunta aonde eu tô Eu vou te responder Eu tô curtindo o bailão A Colômbia me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela E o coração é da Só me manda mensagem quando for pra fuder Agora eu sou favela E o coração é da Só me manda mensagem quando for pra fuder É pé, pega, subido e descendo É pé, pega, no Cendedor subindo É pé, pega, subido e descendo É pé, pega, no Cendedor subindo É pé, pega, subido e descendo Se já dar uma rola Deus me apresentar www.medad.com.br DJ já tá vindo mesmo, o DJ mais brabo na serra Vamos pra galera, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Tô bem qualquer, viu, crê Santa, 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 Santa Bota a base Bota a base, rasteirinho Bota a base É se beber, é moro que eu quero ver Pra subir, subir e descer, quero ver tu aquecer Então, é se beber, é moro que eu quero ver Pra subir, subir e descer, quero ver tu aquecer Fumando, vendendo, lucrando, bafurando Com os amigos da boca Bucana as águas de bandido, o plantão foi sofrido Então vamos blidar Ela quer um lance escondido, romance proibido A novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com puta querendo me dar Mas, sua ca�idaями, morrer proibido, ae... Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá parkedio Aí ca-lícá, minha queda aqui na boca Ah-pá-pá-pá-pá-pá-pá-páなんだ 광 fossil Furando gols, amigo da boca Nas aguas de bandido, o plantão foi sofrido Então vamo blindar Ela tem um lance esconde do romance Pra tudo da mavinha tá louca Se conta que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Papai Caíca Queda pois é amigo da boca Papai Caíca Queda pois é amigo da boca O DJ mais gostoso do planeta Terra